Diretamente Love Punk House Love Punk House Love Punk House Por que nós dois não conversa em algum lugar Pra ver se eu tiro essas merda da sua cabeça Eu não tô certo, mas espera, não joga fora Do que nós teme a princesa Te dei o meu amor Por qualquer coisa tudo desmoronou Ainda te amo, mas coração tringou Não sei se volto porque me magoou Me perdoa amor, volta, volta Meu coração tá em pedaço depois que foi embora Eu não quero que cê chora, fica Prometo te fazer feliz como ninguém te fez um dia Me perdoa amor, volta, volta Meu coração tá em pedaço depois que foi embora Eu não quero que cê chora, fica Prometo te fazer feliz como ninguém te fez um dia O maluquinho não complica Também não vou mentir, agora bateu recaída Só vai adiantar se a gente continuar com as brigas Minhas pessoas e momentos do passado Me faz acreditar que eu te amo ainda Então pega na minha mão E daqui pra frente Essa nossa história vai ser diferente Desiste amor, que só nós entende Nada é capaz de separar a gente Então pega na minha mão E daqui pra frente Essa nossa história vai ser diferente Desiste amor, que só nós entende Nada é capaz de separar a gente Nada é capaz de separar a gente Nada é capaz de separar a gente Diretamente Love Funk House Jonathan Nascimento no Beat é hit É hit É hit Lítje É católico no Beat é hit